Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Jardim da Paz em Porto Alegre e a homenagem de hoje é para Matheus Biteco, ele que ficou conhecido por se destacar no futebol brasileiro pelo seu talento e pela sua habilidade. Infelizmente pessoal, é um vídeo que fala de mais uma das vítimas da tragédia da Chapecoense. Matheus Biteco, pessoal, foi um dos jogadores que perderam a vida naquela tragédia aérea da Laminha. Então, estou aqui para prestar mais uma homenagem para ele. Ele que iniciou nas categorias de base do Grêmio, era um jogador que vinha de uma família simples, muito humilde e ele e seu irmão se destacaram bastante no futebol. Para esse atleta é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Uma homenagem feita com muito respeito pela sua história e também da sua família. Para o Matheus, é a nossa homenagem. Vamos para o vídeo. Tchau. 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 Mostrando aqui um pouco do cemitério, pessoal. Está em crescimento, aqui vocês podem ver. Ainda vão construir mais para esse lado aqui. Muito bonito o cemitério, ali vocês podem ver na frente. E ele está sepultado aqui, olha. Esse é o local onde o Matheus está sepultado. O seu nome completo, pessoal, é Matheus Bittencourt da Silva, mais conhecido como Matheus Biteco. Ele nasceu em Porto Alegre no dia 28 de junho de 1995. E faleceu no dia 28 de novembro de 2016, no acidente da La Unión. Foi um jogador de futebol brasileiro que atuava como volante pela Chapecoense. O Matheus, pessoal, quando faleceu, tinha apenas 21 anos de idade. Um jovem comprometido com a sua carreira, com a sua família. Mas que, infelizmente, foi mais uma vítima dessa tragédia. Aí aqui tem uma mensagem aqui deixada para ele, na placa dele. Um ser iluminado, uma lição de vida, exemplo de amor, coragem e fé. Matheus Biteco. Para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Matheus Biteco. Matheus Biteco. Matheus Biteco. Amém. Amém. É isso aí pessoal, mais um jogador da Chapecoense, né, que infelizmente foi uma das vítimas pela ganância de poucos que querem ter muito e deixaram tantas famílias chorando, né. Então essa é a nossa homenagem para o Matheus, esse jovem que tinha um talento imenso e que tinha muito a oferecer para o futebol e com isso ser um exemplo para a sua família, né. Tinha a possibilidade de ajudar seus familiares, mas esse acidente infelizmente interrompeu os seus sonhos e os seus planos. Mas que a família se sinta amparada porque o Brasil inteiro ainda grita Vamos Chape em homenagem a todos os atletas e outros membros da comissão, jornalistas e comissários que perderam a vida naquela tragédia. Então para ele é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.